Agora eu tenho uma cadeira gamer. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós temos mais um looks monocromáticos. O que será que vai sair desse pacotinho hoje? Tem bastante coisa aqui ainda, né? Tenho que gravar muito vídeo ainda, mas estão saindo 3 vídeos por semana, então é bastante coisa. Antes de tudo, eu gostaria de falar sobre a minha maquiagem. Dá um zoom. Obrigada, eu mesma do futuro. Tá vendo esses 3 pontinhos? Eu não tirei do além. Eu tirei dos desenhos do meu amigo Biscuit. Eu não chamo ele assim na vida real, tá gente? É o nome artístico dele, é o nome que tá no Instagram. Esse desenho que eu tô mostrando aí pra vocês é minha arte favorita dele. Ele tem artes muito legais no Instagram dele. Sigam ele lá, ele posta umas artes incríveis que você sim nem acredita. E é real, gente. Eu vi ele desenhando já, tá? Eu vi ele desenhando um negócio lindo em tipo 10 minutos assim, ó. Sigam ele, vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição. Então agora, vamos pra parte mais importante desse vídeo. O sorteio. Que vai sair do pacotinho rosa de hoje, hein? Eu amasso todos os papeizinhos quando eu vou pegar um. Peguei um que já tá meio aberto aqui. Marrom! Que cor, mas sem graça pra sair. Marrom, cara! Vocês deixam eu mudar? Não, né? Vocês não deixam eu mudar. Porque o ponto desse desafio é fazer um desafio. Então vamos lá, né? Vamos fechar aqui o pacotinho. E adeus pacotinho. Então vamos deixar aqui onde eu sempre deixo. E vamos ao nosso covet. Vamos vir aqui no criar visual. E filtrar por marrom. Ok, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Roupas. Epa! A gente tem um item legal aqui. Outro item legal aqui. E outro item legal aqui e aqui. Já dá uma ideia, assim, né? Legal. Covid collection salvando a gente. Opa! Acho que dá pra fazer uma coisa meio guerreira. Só tem bolsa aqui, minha gente. Olha o que temos aqui. Caraca! Tinha até esquecido dessa saia. Temos bastante pele no marrom. Tem umas armaduras aqui. E umas botas. E muita bolsa, né gente? Bolsa, assim, até não poder mais. Nossa, eu comprei isso quando eu comecei a jogar. Lembro que eu usava com um monte de vestido. Bem louca. Beleza, então galera. Eu já sei tudo que eu vou querer usar. Tudo, tudo não. Mas eu tenho uma ideia. Bora aqui pra saias. Cor marrom. Essa saia aqui, gente. Acho ela linda. Ficou linda. Essa aqui também. Mas eu gostei mais dessa. Vamos com essa, então. Blusas. Cor marrom. Temos nada que me interessei. Jaqueta, a gente já sabe que encontrou aquela jaqueta linda. Que combina super. Eu adoro essa aqui também. Mas não tem nada a ver. Agora, galera. Vamos procurar aqui em coletes. Porque não tem blusa marrom. A gente tem esse daqui. Serve como uma blusa. Eu achei que ficou lindo. Acessórios. Tá muito rápido hoje, né? É porque eu vi ali as coisas que eu queria. Não foi aquela confusão de ficar vendo o que eu tinha. E eu não gostei desse cinto. Achei que ficou poluído demais. Eu não vou deixar ele aqui. Sapatos marrons. Tem bastante bota aqui. Credo! Vamos usar uma sandalinha de Jesus. Que mais que a gente pode procurar nisso? Ai, joias, né? Porque se você é uma guerreira, você deve usar saia e joias. Eu adoro esse colar. Tem nenhum anel que é muito, assim, marrom. Não vou colocar. Vamos dar uma olhada se tem algum macacão marrom. Às vezes a gente encontra uma coisa bonita aqui. Não tem nada. Cancela. Não vou atrás de vestido, não. Cabelo agora. Isso ficou lindo demais ou é impressão minha? Vamos procurar um acessório de cabelo marrom. Ok, não achei nenhum acessório de cabelo marrom. Então a gente tem esse aqui que eu... Ai, meu coração, que coisa mais linda. Maquiagem marrom? Eu não acredito. Eu acabei de subir de nível pro nível 41. Até respondi alguém que eu tava no 41. Mas eu não tava ainda, tá? Agora eu tô. E, gente, olha a maquiagem que tem aqui. Earth Tones. Earth Tones, tons de terra. Ou seja, marrom. Ai, que look lindo. Puts, não dá pra colocar adereço aqui, né? Eu queria muito colocar adereço pra completar o nosso look. Gente, eu simplesmente amei. Eu não vou colocar bolsa, tá? Porque tem muitas bolsas marrons. Eu vou me sentir errada de colocar bolsa num look tão perfeito desse. Eu amei. Eu acho que, no fim, é um dos melhores looks monocromáticos que eu fiz. E eu peço perdão pelo colete. Porque ele não é totalmente marrom. Mas foi a única coisa que encontramos pra colocar. Fala aqui embaixo o que você achou do meu look monocromático marrom. Se você curtiu a minha guerreira. Vem aqui, guerreira. Não esquece de se inscrever no meu canal. De curtir esse vídeo. De compartilhar. E de entrar no Instagram do Biscoit. O link tá aqui embaixo. Tchau! Tchau!